Fala galera, Rossalplayer aqui trazendo mais uma épica batalha jurássica aqui no Jurassic Evolution E bom, dessa vez aqui temos a batalha tão pedida por vocês aí, Alossauro vs Indoraptor Então bom, aqui eu já vou mostrar pra vocês como é que está o nosso Alossauro aqui sem modificação Lembrando que a primeira batalha aí é sem modificações e a segunda batalha é baseada na primeira E a terceira é baseada na segunda, mas eu já sei mais ou menos como é que eu vou fazer já a segunda batalha Já está até preparado aqui, mas eu vou mostrar depois Bom, o nosso Alossauro aqui tem 107 de ataque e 33 de defesa contra o Indoraptor que tem 92 de ataque e 51 de defesa No caso ele tem bem mais defesa, o Indoraptor, porém o ataque é um pouco abaixo, um pouco menor Mas vamos ver aí porque vocês sabem que a defesa conta muito aqui nesse jogo né Vamos lá então, vamos liberar já o nosso Titã Jurássico aqui, o Alossauro Saindo aqui para a batalha Olha esta belezura Muito linda Aí ó Nossa Isso aí, liberado já para o confronto Vamos liberar agora o Xenomorfo né O Velociraptor Modificado aí o nosso Indoraptor sinistro Aí ó, se levantou o monstro E já gritou para a batalha Beleza então, vamos tomar a posição dele Já está se preparando Opa, já vão lutar Galera nem pensaram direito, já vão para cima um do outro Querem batalha Já mordeu aí o Alossauro com 35% aí o Endoraptor Vamos lá O Endoraptor já deu uma mordidinha para a Graysive 32% Beleza, o Endoraptor teve a mordida maior aí 35% e 32% Já estão bem machucados, a gente pode ver Já teve aí a desistência inicial Vamos chegar mais perto aqui para ver como é que está O Alossauro está muito machucado A gente já pode ver aqui ó Enquanto isso O Endoraptor também Mas o Endoraptor já gritou ali o Alossauro Não deu bola? O Alossauro vai vazar? Ou será que não? Ih, ele só se virou e falou Então vamos Já gritaram Essa mordida talvez decide Será? Não, 18% aí O Endoraptor Vai depender da mordida do Alossauro Ou se não, uma segunda mordida do Alossauro Vamos ver Mordeu Uh, caraca Eliminou aí o Alossauro Nossa, vamos ver aí a animação se é a mesma Mordeu Nossa senhora Vocês viram que o Endoraptor foi com as duas mãos na cara Do Alossauro, cara Muito sinistro Coitado aqui do Alossauro Então Endoraptor venceu aí o primeiro assalto Lembrando que esse primeiro assalto eles não tem nenhuma modificação Já o segundo Vocês já sabem como é que funciona Vamos lá então aqui Já vou preparar os competidores Para o próximo round Beleza então Bora lá Botar para dormir aqui o Endoraptor Estamos agora prontos para a segunda batalha Vamos lá então Aqui desse lado nós temos o Endoraptor Com 119 agora de ataque E 65 de defesa Contra aqui o Alossauro Que tem 121 de ataque E 65 de defesa A defesa é basicamente a mesma E aqui o ataque do Alossauro Ele está um pouquinho maior Que o do Endoraptor Como vocês podem ver aqui O do Endoraptor está 119 E o do Alos 121 Então é só um Meros dois pontinhos acima Então vamos ver agora Já que na primeira o Endoraptor ganhou Então nada mais justo que botar tipo Dois pontos mais fortes Na verdade chega a ser o mesmo valor né Acima Vamos ver agora se o Alossauro vence Ou se não o Endoraptor ainda consegue derrotá-lo Vamos lá então Vou libertar aqui já O Alossauro Modificado já como vocês podem ver Aqui com uma nova skin Muito bacana Beleza então Agora vamos lá Na jaula do Endoraptor E libertá-lo aqui Vamos lá Libertando ele também Com uma nova skin Como vocês podem ver aqui Agora na verdade é amarelo Ele só muda aqui Basicamente o O Ele basicamente muda a tatuagem Me enrolei agora Vamos lá Vamos lá então Já está indo para cima Vamos pegar a base aqui Do Endoraptor Beleza Vamos ver se ele vai Conseguir Descer de novo Vamos lá Ou se não o Alossauro vence Apertar aqui para ver a vida 100% Quem vai atacar primeiro Vamos lá Endoraptor já atacou o primeiro Aí então 35 A gente pode ver que ele já está bem machucadinho Aí um pouquinho pelo menos O Alossauro Agora o Alossauro atacou o Endoraptor Vamos lá Chegar mais perto aqui 32 32 e 35 Beleza 32 e 35 Parece que vão se afastar É De fato vão se afastar mesmo 35 agora E 36 Está parelho galera Está muito parelho Opa Endoraptor chamou aí o Alossauro de novo Para a batalha Ambos estão cara a cara agora Mordeu 14 Ih galera 14 14 Mordeu 11 Está muito parelho isso Está muito parelho Quem der a mordida agora vence Será o Alossauro Ou será o Endoraptor Fizeram a pausa de novo Segunda pausa já Acho que agora eles vão se recuperar Opa Doido O Endoraptor Nossa ele quer treta É agora galera Quem der a mordida vence Quem será Vamos gritar E Venceu O Alossauro venceu Venceu com apenas 2 Pontinhos de ataque a mais Olha ali Mordeu a barriga Nossa Uma nova animação A gente pôde ver até Vocês viram que o Endoraptor Ficou meio que desesperado Quando o Alossauro foi para cima Nova animação Muito épico E aí o Alossauro Mordendo aí Comendo restos Para essa última batalha Agora então Temos do outro lado Ali 3 Alossauros Contra 3 Endoraptors Eu já estou soltando um aqui Que está vindo de helicóptero E aqui Temos 2 Endoraptors Já incubados Agora essa batalha Vai ser um pouco diferente Vai ser diferente De várias batalhas Que eu já fiz aí no final Aqui desse lado A gente tem 3 Alossauros Porém Um Alossauro bem fortinho E esses dois aqui São um pouco mais fortes Que o padrão Eles tem 107 de ataque E o mesmo número de defesa Que um padrão Então no caso Nós temos aí 2 Endoraptors Esse aqui E um outro Que está incubado aqui Esse aqui Ambos são padrões Então os Alossauros São um pouquinho mais fortes Dois desses Alossauros Na verdade Que os Endoraptors padrões Beleza? Aí você vai me dizer Nossa Então isso ainda vai ficar parelho Não galera Aí que está Esse Alossauro Ele é um pouquinho mais forte Que esses Alossauros padrões Então consequentemente Ele é mais forte Que um Endoraptor padrão Correto? Porém do outro lado ali Nós temos um Endoraptor Com 133 de ataque E 79 de defesa Então esse Endoraptor Vai ser tipo Super trunfo Dos dois Endoraptors Que estão ali junto com ele Porque esse Endoraptor Pode decidir a partida inteira Ou não né? Não sabemos Nós vamos soltar agora Outro Endoraptor padrão Beleza? Contra um outro Opa! Já vai começar a batalha ali Contra o outro aqui Contra o outro Não tão padrão assim Já vai começar a briga ali Vou soltar agora Outro Endoraptor Que é o mais forte agora Contra Outro aqui Que é um dos mais fortes Que na verdade É o mais forte Entre os Alossauros ali Beleza? Então vamos ver a batalha aqui Ficou meio complicado Entender Mas vocês vão ver agora 23 E 44 Vamos lá Quem será que vai vencer? Está saindo outro Alossauro lá Lá já vai começar Outra batalha também Aqui desistiram Parece Teve a desistência Aqui então vai rolar Já outra batalha 44 E 100 Mordeu 23 Lá parece que vai rolar De novo Também uma A continuação Da última batalha Beleza? Então 24 Aqui já desistiram Vamos para esse lado agora Vamos lá Endoraptor 29 E Alossauro 48 Olha só Abrir aqui Será que continuaram? Não ainda Beleza então Vamos lá Quem vai atacar aqui? Será o Endoraptor ou o Alossauro? Ganhou Beleza Aqui desse lado então Venceu O Alossauro Venceu Desse lado aqui Vamos ver quem é que venceu também O Alossauro também venceu desse lado Vamos ver o Endoraptor aqui O mais forte dos Endoraptors Mais forte de todos Vamos lá Opa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Beleza Mordeu Agora um Esquifo com 49 Os outros lá Estão mais ou menos O mesmo nível Mordeu E eliminou aqui Eliminou o Alossauro Beleza Temos agora Alossauro com 51 E o outro com 50 Lembrando que o Endoraptor Recupera um pouco mais de vida Mais rápido na verdade Eu vou retirar aqui então Vamos retirar ele aqui Beleza Aqui o Endoraptor já está com 51 E ele está com 49 antes Esse aqui está com 54 Esse aqui está com 50 Lembrando que esse Endoraptor Ele está muito forte Lembrando que ele está mais forte Que o Alossauro mais forte Então Não vai me dizer que está disparelho galera Não é porque tem Tipo Era 3 contra 3 no caso Vamos ver agora então aqui 55 54 O Endoraptor já está com mais agora Será que esse Endoraptor Vai eliminar todos Os Alossauros Não sei Vamos ver 57 E 58 Agora está 58 58 É Vamos ver aqui Vamos ver quem é que vai atacar primeiro Será o Alossauro Ou será o Endoraptor Mordeu Um Caraca já eliminou Sem tomar Hit Viu E vocês reclamando Provavelmente Que o Endoraptor ia perder Não sei o que Aí ó Venceu Com um hit O cara da 58 O cara da 58 O cara da 58 De vida E o cara da 59 Mordeu E o cara da 59 Mordeu Um Já Eliminou Caraca Caso Caso ainda não for inscrito Grande abraço A todos vocês Tudo de bom Não se esqueça de deixar aí Então os próximos dinossais Que vocês querem também Clique no sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos E assim ajudar o canal A crescer ainda mais Grande abraço A todos vocês Tudo de bom Até mais E tchau